Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui Goulá pessoal pra trazer Mais um vidinho pra vocês de Ripple Mini Games Então Bora lá Bora lá Eu disse bora lá, ae, bora lá Bora lá É Eu queria pedir pra vocês já ir deixando o seu like E eu vou ir Um dia eu chego Que estranho, esse lado tá rápido Não tá? Nossa, esse lado tá muito rápido E somos o Freezy Tank Pega Pega Gelo Ou melhor, bonecos de neve Versus a gente Então, vamos lá Ai, é um mapa aberto, mano Que ódio Go Ah, eles congelaram o amigo deles aqui comigo, gente Um boneco de neve Tá aqui debaixo de mim É, por favor, alguém me ajuda Mano, os caras Mano, os caras não ajudam Por isso que é legal jogar com pessoas amigas Eu fui tentar salvar o cara Quer dizer, eu devia ter ficado quieta no meu lugar Não tenho goze, mochis Por favor, por favor, por favor, me salva Valeu Tu não me salvou? Tu não me salvou, não Por isso que tu tinha me salvado Alguém me salvou? Alguém me salva Eu não posso morrer Morri Nossa, mano Eu devo ter ficado num péssimo lugar Ai, eu congelado dando oi, mano E eu fiquei em segundo Mano, eu fiquei em segundo Como que eu venci? Eu venci congelado, mano Eu venci congelado Que estranho eu venci congelado Eu venci congelado Murder my Murder my Oxi Esse murder eu não conheço Será que é tipo um murder sem xerife? Ué Eu não conheço Então Não, eu não quero mostrar minha arma Ai, todo mundo é o murder aqui Ai, meu Jesus Aqui nesse daqui Todo mundo é murder Todo mundo é murder Eu não sabia, velho Ai, que injusto São três da manhã Era muito injusto o que aconteceu Hoje estamos de luto pela morte da skin Do canal dos velhos cartuchos Ele morreu a facadas Num minigame Porque ele não sabia o que tinha que fazer E agora só restam E agora só restam dois murders O que vai acontecer Vai dar PT Vai dar PT Uma menina e um menino O Red, Dudu E a Cluster A menina venceu E acabou com a raça de todos Tá, galera Então vamos lá Devo ter ficado em último lugar Porque eu acho que eu fui Primeiro a morrer Eu não sabia que todo mundo era murder Não sabia Todo mundo Só a Chocler Ah, mas se bem que é só uma pessoa que vence Nossa, mano Mas agora eu tô descobrindo os minigames ainda daqui Tá, gente? Um aviso Por isso que eu tô jogando muito minigame Porque depois que eu descobri todos Eu já fico mais fácil pra jogar mais depois Será que a gente tem que derrubar a torre? Eu sou da equipe vermelha Somos cavaleiros Por favor Como que eu bato em alguém? Eu sou ruim Eu não sei como é que eu bato em alguém Um Um Oi, mocinha Quer ser minha amiga? Mocinha Eu quero ser seu amigo Deixa a mocinha viver Não mata a bocinha A bocinha Aqui, ó Oi, amiga Aqui, ó Ela é amiga, né? Você é amiga, né? Você é amiga Oi, amiga Não! A outra amiga dela não é amiga Sai Sai que você não é amiga Sai que você não é amiga Ah, eu voltei? Ah, voltei Uhul, eu voltei Temos que destruir a porcaria da torre deles Só manda que meu carinha tá bugado Não, essa é a minha torre Não, essa é a minha torre Eu preciso destruir a deles Que é a Bluey Tchau, moça Já que eu volto Vou ali destruir sua torre Ah, acabou Não gostei desse minigame Mas galera, o vídeo de hoje foi Espero que tenham gostado E até o próximo